O presidente Jair Bolsonaro afirmou em vídeo nesta quinta-feira que os espectadores sabem o que o Brasil está passando e que o momento é difícil. As afirmações foram ao lado de Abraham Weintraub, que anunciou que vai deixar o cargo de ministro da Educação. Foi a primeira manifestação de Bolsonaro após a prisão nesta quinta-feira de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo do presidente. Obrigado por assistir.